Nós entramos no campo de algo que é o desejo. Eu falava que hoje vocês voltariam com clareza o que você quer da vida. A razão última da vida, a razão última do ser humano é compartilhar a alegria, o relacionamento com o Criador. Vou repetir de novo. Isso é o fundamento, se você perder esse alicerce, de novo, a razão última, o sentido da humanidade, o sentido de eu ter sido criado, que vai além do meu pai ter furumfado com a minha mãe, que vai além da minha concepção. Qual é? O Senhor deseja que eu compartilhe da alegria do seu relacionamento como Criador e amor. Só que para isso eu falei, é preciso de autoconhecimento. O que é para um, não é para outro. Não existe regra básica. Nós somos individuais. A nossa criação singular nos faz ter caminhos singulares. Existe uma média. Mas a média não é para todos. Você tem que se conhecer. Necessariamente se conhecer. Você tem que aproveitar das suas habilidades. Então, por favor, pare de dizer onde você não é bom. Começa a dizer, nisso aqui, isso eu sei fazer. Escutou o que eu disse? Nós. Gente, é impressionante. Faça o exercício. Coloca no teu espelho. Se você colocar as coisas boas que você sabe. As ruins, não precisa. O teu marido, a tua esposa fala. Escutou? Não faça a lista das coisas ruins. Os outros fazem para você. A tua esposa, na primeira briga, vai falar tudo. O teu marido, na primeira briga, te joga na cara. Tua mãe irá dar também. E faça uma lista. Eu vou dar um desafio. Vamos ser bem cristãos. Vamos pensar. O alicerce da igreja são os apóstolos. Quantos são? Doze coisas que você acha que você faz bem. Eita. Vai. E vai colocar no espelho. E você vai reforçar isso. Valorizar aquilo que já é dom. Aquilo que já vem como presente da natureza. Aquilo que já vem como habilidade. Doze. Está certo? Não defeito. Doze. Você vai chegar em casa. Você vai no ônibus hoje. Você vai colocar no teu espelho. Nem que na hora que você for escovar os dentes. Padre, vai demorar para eu achar. Não importa. Você tem muito tempo para isso. Não vai escrever os defeitos. Eu tenho pavor. Escreva seus defeitos. Isso aí não precisa. Os outros jogam na cara. Fale as suas virtudes. Pense nas suas virtudes. Pense nas suas virtudes. Ovo mexido no meio do miojo. E inventou que agora miojo com creme de leite é mais gostoso. É o ápice da cozinha. Ovo mexido no meio do miojo. Olha a receita. Olha o que eu estou escutando aqui. Se você cozinha bem, não é virtude? Ah, me poupe. Você entendeu o que eu estou propondo? Você vai fazer isso. Você vai no ônibus. E você vai tentar achar doze. E quando alguém te jogar na cara um defeito. Você vai dizer. Tá bom. Eu tenho esse. Mas eu tenho outros melhores do que esse. Você não me quer? Quem te quer desdém. Fulano chega te humilhando. É porque no fundo está com inveja. Então quando tua mulher chegar para você. Porque não vai dizer que só o homem que é grosseiro. Tem mulher que é uma pimenta ardida. E a mulher quer deixar o homem lá embaixo pisando. Para ele não sentir vontade de sair de casa. E ao mesmo tempo o homem também faz. Controlador, controladora. Então quando alguém te jogar uma coisa na cara. Você vai ter. A autoafirmação. Você não tem baixa autoestima. Esse é o problema. Porque você é gorda. Bom. Tudo bem. Eu sou gorda. Mas olha. Você diz para você. Não precisa responder. Eu tenho isso, 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 isso. Você é chata. Isso. Você. Você não é o homem que eu queria. Mas eu tenho. Essa, 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 essa a virtude. Você não é um bom negócio. Mas eu tenho isso, 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 isso. Você entendeu? Isso não é orgulho. Isso é. Necessário para a tua sobrevivência. Para a minha sobrevivência. Porque destruir é a força do mal. E Deus nos dá a chance de fazer diferente. Usar os talentos em prol. Gente, cuidado. Já estamos no caminho de desejar, querer e agir. Desejar, querer e agir. Desejar, querer e agir. Querer não é suficiente. Sonhar não é o suficiente. Está claro isso? Eu tenho um sonho. Os sonhos mais lindos. Sonhei. E aí? Sonhou, acordou e... Acabou? Se tua vida for um sonho, meu filho. Eu não quero, não. Eu quero realidade. Quem quer sonho? Quem quer realidade? Quem tem um plano de vida? Quem quer viver esse plano de vida? Dormindo, sonhando. Ah, entendeu a diferença? Eu quero, eu desejo, eu realizo. Aí tem sentido. Sonhar. Todo mundo sonha. Quer pessoas mais sonhadoras do que as crianças? É bom enquanto criança. Um adulto sonhador é um imaturo. Padre, mas entenda. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando como um sonho que para no sonho. Esse sonho tem que ser desejo ardente. Ih, lá vem o padre com psiquiatria, com motivacional. Ah, é? Lucas capítulo 24, infeliz. Eu gosto de matar a cobra. Os discípulos e maus. Não tem nem. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Se os outros já falaram porque copiaram antes. Só deram o nome antes. Estavam os apóstolos lá, Borocochô. E vai os discípulos de maus. Ai, mas morreu. Tadinho, meu Jesus. Morreu. Vamos para casa, meu filho. Vamos. Vamos. Ai, então está bom, não deu certo. Nós vamos para casa agora. Voltar a Cléu. Fazer o que é. Chega um caboclo. E vem mudando a história. Escuta, o que vocês estão fazendo? Só tu, forasteiro, que não sabe o que é. Sois o único que não sabe. O que eu não estou sabendo? Que havia um homem que morreu. E Jesus vem na vida desses caboclo. Desanimado, sonhador, desiludido, frustrado, cabisbaixo, castrado. E tudo que empresta. E começa a explicar a palavra. Entendimento. Palavra. Tem uma frase ali. Você percebia que quando Ele nos falava, nos ardia o coração. Coração ardente. Alma ardente. Desejo ardente. Padre, mas isso já falaram. Quem falou foi Jesus na Bíblia. Apenas entregamos o ouro para os outros. Se você tiver sonho, não é suficiente. Se você transformar teu sonho em querer. E não parar no querer. Porque querer não é suficiente. Querer é estático. Querer para. De boa vontade, o inferno está cheio. Isso é verdade, gente. É dos santos. O querer não salva ninguém. Se transformar isso em desejo ardente. Dos discípulos de Maús, você muda. Você realiza. Então. Eu já passei pelo autoconhecimento. As doze virtudes que você tem. Está entendendo? E quando alguém te jogar na cara que você. Mas você, meu filho. Minha filha. Que te jogar uma pancada. Você vai falar. Tá bom. Eu acolho. Mas graças a Deus. Eu tenho mais virtudes do que defeitos. Nisso aqui eu sou fraco. Mas tem outras coisas que eu sou muito forte.